Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Rapaziada, sejam todos bem-vindos a nossa comunidade, é meus queridos, olha só, estou aqui com a minha camisa que eu ganhei no sorteio, rapaziada, vocês acreditam? Olha que eu participo de riff e sorteio, eu nunca ganhei nada na minha vida, mas tive a minha primeira vez aí, depois de velho, ganhei aí uma camiseta, olha só que legal, bem legal, né, ganhar algo assim no sorteio, né, algo, uma satisfação que não é explicável, né, é bem bacana ganhar algo, né, gostei, o primeiro prêmio aí, participando de um sorteio que eu ganhei, agradeço ao papai do céu, legal, muito bacana. Bom galera, hoje nós temos mais um episódio do nosso quadro Coleções de Miniatura, e é com o João Pedro, lá de Fortaleza, rapaziada, tá com umas miniaturas aí pra mostrar pra vocês, mas olha, acho que só pela foto aí vocês já viram, eu não preciso falar nada, uma é da Scala 1x18, e logo em seguida vai ter um exemplar antigo, muito legal, se eu não me engano, da Scala 1x24, assiste aí até o final que tá muito legal, abraço galera, fica com o vídeo, tchau, tchau, fui! Boa tarde a todos, hoje eu venho apresentando aqui, em pleno evento aqui, de miniaturas e também de carros antigos, ó, nada mais, nada menos do que um Audi RS E-Tron, na Scala 1x18, da fabricante mais justa, o prato é muito duro, ele é um concorrente de um Porsche Taycan, que tá ali, né, aqui é a parte de trás do carro, muito bem feito, o carro é novinho, zerado, zero, zero mesmo, ó, o teto solar dele aqui é transparente, ó, também, vamos ver aqui a interna dele aqui, ó, a interna é preta, com os detalhezinhos laranja no console central, e na porta, como podem ver lá, do outro lado de lá, o volante mexe com movimentos da roda, suspensão é funcional também, aliás, esse aqui eu acho que não fizeram a suspensão funcional, aqui é o porta-mala traseiro dele, e como ele é um carro elétrico, na frente, ele também é um porta-mala, aqui, aqui temos a câmera frontal do carro, é, como se fosse aqueles carros inteligentes, né, aqui, aqui na frente, ele tem sensores, também, toda a tecnologia do carro elétrico de hoje, ele tem, aqui a parte de baixo, como ele é um carro elétrico, né, vai ser praticamente a mesma coisa do Taycan, né, mas a diferença é que, esse daqui, ele só é com dois motores, o Taycan, com quatro, ele tem uma potência maior do que o RS-Tron, né, mas, chega bem em pé, essa potência, é isso aí galera, é, hoje eu venho apresentando, uma miniaturazinha, na escala 1 para 24, fabricante jada 2, certo, é, aqui nós temos, aqui, um chefe belé, em 1957, um clássico dos anos 50, cromados muito bem feitos, né, os para-choques, é, frisozinho do capô, ali também, os cromos dos faróis também, rodinha clássica, um pneuzinho com faixa branca, full injection, né, lateral, na lateral, aqui também temos o nome do carro, belé, teto branco, a interna é preta com branco, aqui é a parte de trás, ó, vamos começando aqui, mostrando aqui também, o motor, o motor nós temos aqui, é, todo cromado, né, como a miniatura não é aquela que, gira o pneu, né, mas, é bem legal, ele abre as portas, né, volante tem um clássico ali também, é, é, é um carro automático, né, de 3 velocidades da frente e uma ré, né, é, é, com o lado deねぇ, aqui os bancos, preto com branco, e forra das portas, é, todo preto, com um detalhezinho, meio cinza assim, com o apoiador de braço, certo? aqui na parte de trás aqui, temos o porta-mala, bem simples, mas cabem algumas moedinhas aqui dentro abri aqui o lado do passageiro, para vocês terem avisado pelo lado do passageiro também e aqui a parte de baixo dele o número do serial, o site da jada toys, aqui em baixo temos o modelo, 947 Chevy Belay aqui atrás temos o fabricante, o jada toys, aí como podem ver ele não gira o pneu, para um lado e para o outro e é isso aí galerinha, se você gostou do vídeo, deixa bastante like, deixa aí nos comentários do que vocês acharam e até o próximo vídeo e aí e aí e aí